E aí família, salve salve, MC RH na voz da cidade de Campinas Ainda vai mandar assim ó, pesadão ó Condição de magnata, império que não acaba A firma tá forte, tá bem patrocinada Calusão 40 graus, cidade de Campinas Convidei os amigos pra praia de Maresia Tem uísque, tem tequila, absoluto e congelo Quando eu mando o meu funk elas dançam Sem medo e joga o cabelo, empina o bumbum Pro baile comigo elas a de R1 Oi, quem anda de R1? Fala que é minha namorada Tô no Facebook que está apaixonada Quem anda de R1? Fala que é minha namorada Tô no Instagram que está apaixonada Ô coitada, tá ligado? São várias baladas Põe as naves na estrada, já sei a pegada Boate reservada, as mina tão tarada Descendo até o chão e o bonde marolando O verdinho que bom, que bom essa vida De ousadia e alegria Se tu correr atrás pode ter igual a minha Eu mando minha rima, vou mandar no meu refrão Aqui é o RH, tô tranquilo, suavão Aí família, também não vai mandar assim, ó Mais ou menos assim, ó Ostentação é meu modo de viver Eu gosto de luxúria, invisto no poder Razor pra lançamento, estampadas no meu corpo Rorister, Armani, Brookings, o Jospano novo O Mizuno no pé, o Ferrari na cintura Se tá 40 graus eu coloco a minha lupa Melhores baile funk, camarote reservado Chamei as paniquete, tá coçado do nosso lado Tá coçado do nosso lado Vestidinho da Ed Hard, sandália, pulo do gato Perpume é Paco Rabanne, elas folga de camaro Quando chega no baile, ela chama atenção Fazendo o quadradinho, descendo até o chão Chão, chão, ostentação A gente vive, praia, cutição, lazer Na minha suíte, nóis porto kit Nóis tem o poder Ostentação é nosso modo de viver Quer um proibidão? Pode ser um proibidão? Nóis manda assim, então, ó Nóis dá tiro na BAEP E na força tática Só de matraquinha Na revolta da quebrada Trampando na lojinha O bagulho tá de milhão Lealdade, disciplina Pra fechar a capa que são E a população Fecha de coração Se tem necessidade Vamos lá dar atenção Não tem vacilação É o certo? Pelo certo Farrato e cagueta A morte é o decreto Mano, eu tô esperto Com esses bota cinza Quando eles brotar Vamos jogar pra cima Com os pente tá na cinta E o fura na mão Trezentos por minuto Sequência de rajadão Obrigada aí, família MCRH Só agradece